O seu sonho é assim, você vai gostar Piseiro tá rolando e não pode parar Festa na rosa é assim, segura minha mão que você roda pra mim Se dança assim comigo, vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer, só eu e você Vai dançar assim pra mim, se jogar no passinho Vamos juntos chamegar, o piseiro vai bombar Vai dançar assim pra mim, se jogar no passinho Vamos juntos chamegar, o piseiro vai bombar Nosso sonho é assim, você vai gostar Piseiro tá rolando e não pode parar Festa na rosa é assim, segura minha mão que você roda pra mim Se dança assim comigo, vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer, só eu e você Vai dançar assim pra mim, se jogar no passinho Vamos juntos chamegar, o piseiro vai bombar Vai dançar assim pra mim, se jogar no passinho Vamos juntos chamegar, o piseiro vai bombar Vai dançar assim pra mim, se jogar no passinho Vamos juntos chamegar, o piseiro vai bombar Vai dançar assim pra mim, se jogar no passinho Vai dançar assim pra mim, se jogar no passinho Vamos juntos chamegar, o piseiro vai bombar Oh, dançar! Mais um sucesso pra dançar, o piseiro vai bombar